E fala assim, God bless you! Muito bom! Posso tirar uma foto deles com vocês? Can you guys come, stand right here, facing that way? Let's take a good memory. Eu vou pedir, todo mundo que tá aqui, levante a mão bem alto e dê aquele sorriso que só o povo de Codó sabe dar. Todo mundo diz, Açaí! Glória a Deus! Pronto? Glória a Deus! Thank you guys so much! Thank you so much! Eu quero também agradecer os pastores da cidade. Onde é que estão os pastores que trabalharam, que ajudaram a apoiar essa cruzada? Pastores, vem aqui por favor! Sobe aqui também, nós queremos abençoar. US Team, we are going to pray for the pastors. You are going to pray for the pastors. Pastores, vem aqui por favor! Yes! US Team, we are going to pray for the pastors, if you can stay and help us. Todos os pastores de Codó, que ajudaram e trabalharam nessa cruzada. Senhor, continua manifestando o Teu poder. Senhor, nós profetizamos milagres poderosos. Senhor, envia pessoas que estão perdidas para essas igrejas. Nós abençoamos, Senhor. Vem suprir cada necessidade. Vem suprir tudo o que eles precisam, Senhor. Nós abençoamos e entregamos tudo em Tuas mãos. Porque sabemos que o Senhor olha dos céus e não vê muitas pessoas, só vê um corpo. E nós profetizamos nessa noite um novo tempo de bênçãos ainda maiores sobre essas igrejas e sobre essa cidade. Em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir a Cristo. Se você não sabe por onde começar, comece com o Evangelho de João. Você também precisa orar todos os dias. Jesus quer ser o seu melhor amigo. E você precisa conversar com o seu melhor amigo. Fale com o Jesus todos os dias, para você ficar mais próximo dEle. E você precisa encontrar uma igreja evangélica. Nós vimos os pastores aqui mais cedo. E eles estão prontos para abraçar você como parte da família. E isso precisa ser parte da sua rotina. Nós amamos vocês e Jesus ama vocês muito. Muito obrigado.